SBT Interior de volta e olha gente, hoje é comemorado o dia da árvore. Vamos aproveitar essa data para fazer um alerta, viu? É que a Secretaria do Meio Ambiente de Prudente recebe em média 8 pedidos de erradicação de árvores por dia. Ou porque estão condenadas ou oferecem algum tipo de risco a pedestres e moradores, como a gente mostra agora na reportagem. O abacateiro chama a atenção pelo tamanho e pela beleza. Mas as aparências enganam. A árvore no meio urbano representa perigo e tem até um alerta inusitado, estampado no tronco. A Fabiana, que tem um comércio bem em frente, já presenciou o prejuízo. Cliente minha sim, já, 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 para a brisa já estourou com, que é um pé de abacate ali, né? Então já teve sim esse episódio. Há poucos metros na mesma rua, essa jaqueira também oferece risco e o visual revela que a árvore de grande porte está condenada. É o que explica o engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente. Nesse caso aqui, se trata de uma árvore que ela, por função de estar morta, né, a condição e o estado fitossanitário e estrutural dela oferece riscos. Então, nesse caso, a gente emite a autorização de corte para minimizar esses riscos, né, de acontecer até um eventual acidente. E a própria legislação pede que seja substituída após a retirada e a erradicação. E por toda a cidade, existem espécies que serão substituídas conforme determina a legislação ambiental. Ou porque estão condenadas, oferecendo algum risco à segurança de pedestres e moradores. Como é o caso dessa árvore, a ficus. Na maioria das vezes, as raízes invadem toda a calçada e podem danificar as redes de esgoto e águas pluviais. Outra que também está em processo de retirada é a figueira, na lateral do Parque de Uso Múltiplo. A árvore já causou estragos ao ter parte destruída durante um temporal e sofreu degradação com a urbanização ao redor. Às vezes as pessoas entendem que está havendo um desmatamento, uma erradicação. Nada disso. Nós não estamos substituindo por árvores adequadas. Para fazer o plantio responsável e promover a harmonia entre natureza e os espaços urbanos, é preciso seguir alguns critérios. Segundo especialistas, o principal deles é se atentar à espécie ideal para cada localidade. Essa é a garantia de que, no futuro, o exemplar escolhido será preservado. A dica, antes de plantar uma árvore, é procurar o horto florestal imprudente, que inclusive faz doação de mudas. Vem até o horto florestal, nós vamos indicar a melhor árvores. E ainda você pode escolher que tipo de árvore, qual a floração, a cor da sua flor. Então nós temos várias espécies aqui que são adequadas para a urbanização urbana.